Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo da nossa série Mil inscritos, a gente vai fazer um vídeo essa semana, tá chegando, um vídeo essa semana todinha Como vocês já estão acompanhando aí, de ir divulgando alguns canais de algumas pessoas Que estão sempre aqui no nosso canal, entendeu? E se você não foi, não teve um vídeo seu, não fique triste Quando fizer dois mil inscritos eu vou fazer de novo essa série, entendeu? E hoje o canal que nós vamos tá divulgando o canal da nossa amiga Camila Soares, entendeu? Ela faz faxina, ela faz vlog, ela faz receitinha E hoje como ela faz faxina, a gente vai faxinar o fogão pra dar continuidade a receitinha, entendeu? Então eu vou lá no canal dela, com certeza ela vai comentar aqui embaixo Eu vou fixar o comentário dela, vocês vão lá no canal dela, se inscreve E diz que vem pelo quintal da Mila Que estão mil e chovei, peraí Chuva tem, viu? Ih, caiu a manga Já vimos a chuva, agora vamos botar os nossos adereços E a gente limpar o fogão O que deu? Vamos fazer Limpar aqui e ver se a nossa coleguinha aprova a nossa limpeza Vamos falar, não vamos deixar o vídeo acelerado Porque com certeza vai demorar um pouquinho Aí eu vou usar um brilho, uma sogra Uma misturinha aqui, ó Vamos lá E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nosso fogão ficou assim, limpinho. Olá Soares, e aí? A minha faxina no fogão está aprovada. Ó, tá limpinho. A medida do T tá limpinho. Botei um arranjinho ali, abri um pouquinho pra vocês verem lá embaixo. Ó, ali embaixo tem muito o que fazer. Arrumei as lenhas, negócio de abanar o fogo ali, churrasqueira, os trem de ovo pra acender o fogo. E aí? Tá aprovado? O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês vá lá no cantinho da nossa amiguinha. Se inscrever lá no canal dela. Curtir os vídeos dela. Assiste o vídeo dela. Comenta sobre o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo, um beijo e um fogão. Uai!